Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos reagir a um 4 e 1 do Manu Kova Os 4 últimos sons dele Uma sugestão aí, muito obrigado que ele sugeriu E eu vou apresentando conforme vou reagindo, beleza? Primeiro que a gente vai reagir é Rap do Doutor Estranho, Homem-Aranha, Batman, Sad Love, Manu Kova Bora ver como ficou, galera Primeiro são reagidos Mano Não quero mais a fama, não serei mais um Homem-Aranha Na verdade é que sem você estou sozinho Coração vazio e congelado Sem a minha lama, te queria do meu lado Me sinto na lama, não consigo mais ser Pescedo Me sinto na lama Contra a vilões antigos Vamos lutar Lembro que passei Quando perdi que eu mais homem Dando no peito que só eu sei E salvando eu sou MJ Me sentir espetacular Difícil A vida de super-heróis Pra você Se você e isso me dói Como um cavaleiro das trevas Amigão da vizinhança A terra com o supremo da terra Nada disso promove Sad love Um sentimento que nunca morre Sad love Sad love Sad love Oh, eu tava em Gotham City Pensando em você e triste Um louco fora de ar Totalmente depré Em meio a charadas encontrei você Um cego com gata Ela é trevosa, pega nada Cheia de adrenalina Gato na minha querida Entre o amor e o ódio Não vejo saída Mas me apaixonei pelo seu jeito de bandida Yeah, yeah, yeah Cores em um mundo cinza Nunca aceitei sua despedida Yeah, yeah, yeah Mas entendo sua saída Só espero te entender De volta a minha vida É como a liga sem justiça Banhado em corrupção A cidade inundada Por ela não foi vão Como o Batman eu defendo Dando que eu e vilão Meu maior crime dela Foi roubar meu coração É difícil a vida de super-herói Impossível sem você E isso me dói Ué 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 u Mas não sabia não O doutor está estranho Feridas do coração Eu sei o que eu disse, me lembro da cena Você na minha casa, vencei que era pena Eu falei muita besteira E amado, hein? Eu não tenho o sagrado que é Eu aprendi, me tornei supremo e aí percebi Christine foi a única Mulher que amei Ela me nota, ela salvou minha vida E ela se importa Ela me quer e eu quero ela vencer minha dondoca Eu sou mago, mas ela que faz A magia que me provoca Esse seu encanto me sufoca O olho de Agamotto pode me salvar Esse seu olhar mágico e bonito A capa flutuante me faz flutuar O seu corpo eleva meu espírito Quero ser seu paciente Pra você me cuidar Essa enfermeira me deixa aflito Esqueça a dor mamu Com ela vou baganhar Ela é mais rara que uma joia Eu vou infinito Pra proteger O mundo místico Teve que abandonar O meu amor Mas Christine Eu te prometo Que sempre serei O seu doutor É difícil A vida de super-herói Impossível Sem você E isso me dói Como um cavaleiro das trevas Amigão da vizinhança Até mago supremo Nada disso promove Sad love Um sentimento que nunca morre Sad love Sad love Cara muito brabo Muito brabo Show demais Vamos para a época do Freeza Dragombolzinho Por que você matou o Kuririn Eu sou o imperador do universo Destruidor de planetas Superversos E bater muitas raças Dinamekis a Sayajin Mas não Perrotana O que é? Freeza Freeza O que você matou o Kuririn Freeza Freeza Por que você matou o Kuririn Não faz assim não Nosso canequim Ou irei me transformar em Super Sayajin Yeah yeah Freeza Freeza O que você matou o Kuririn Freeza Freeza Por que você matou o Kuririn Não tô nem aí não Pra esse vermezim Na minha forma dourada Trarei seu fim Yeah yeah Perdeu a vida Para o Freeza Quando me encontra Na sua venta Seu corpo grita Grita Nunca treina e acredita Fortão e a buma pira Um dedo passa e uma explota O planeta verdita Então não briga Não, não Tenta X1 comigo na mão Freeza já fala Tô aqui, vou solar E Piclo fica no chão É não, não Insetos eu fiz o irmão Aceita Freeza já fala Fiz o Prince chorar Por que a carota regão Eu sempre vou voltar Muito mais poderoso Eu quero estragumas Pra dominar o universo Ei Franky sai pra lá Com essa esparata malicioso Volou na minha frente Eu estou nervoso Vários planetas eu já dominei Sex partido He! Que 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 que? Freeza! 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 Porque você Matou o Kuriri Freeza! Freeza! O que que você Matou o Kuriri Não faz assim não Nosso carequinho Ou irei me transformar em super saia-jim E yeah yeah Freeza! Freeza! Ele é Freeza! Por que você matou o Kuriri E aí Não tô nem aí não Receba MZ Na minha forma adorada Traer seu filho E aí e aí Jelok Gomp Rap Beats Caramba velho Filha da mãe Zumbando da morte Do eterno Kuri Vim Galera muito bravo velho Tá muito bravo agora vamos para a festa Rap do Read Richard Meu líder do carteto Manu causa E aí Faz economia Eu me chico O coco desse uma leal como eu quero Como eu quero Cientista praticou Relidero Extraordinário Senhor Fantástico Vitou seu destino De vilão Incerco Iluminati Enigma Digo Realidero Realidero No quaderno Coisação Coisação Segue ao fantástico Eu fui Eu fui Mandado para o espaço com Bem Johnny Sui Nós temos uma missão Para estudar Energia cósmica Errei Minha equação E sofremos Muitação Tudo mudou no meu DNA Parece que agora posso enxergar Com a plasticidade quase infinita Forma elástica Johnny parece que pode queimar Isso não consigo te enxergar Essa coisa você é bem Eu vou curar Eu não vou falhar הוא tio aqui aqui mano Coisa Ah Ah Caraca, nem lembrava mais dele Muito tempo de aqui no vídeo Quarteto Fantástico Mais um galera Muito bravo Terminar com o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi Star Wars Há muito tempo Vamos provar o 7 de 3 de 4 Manta tem uma missão Como embaixadores para um tratado da paz Nabu sofreu invasão Tentaram nos matar mas conhecer a força de um Jedi Tirado por vai-kondi Eu sou Obi-Wan Padawan Eles querem capturar a rainha Paranita Twin e eu deixei Quem não levaria De encontro ao garoto da profecia Yoda dizia que o medo leva a raiva A raiva leva o ódio Encontrar o conselho com a chave especial Duelo do destino contra o Lord Sith Eu e meu Mestre Encontro Darth Maul No confronto Fico desmorteado sem saber o que aconteceu Ataque e defesa força Sentendo sim Vai acertar mortalmente com seu sabre Não O meu Mestre morreu O Jedi deve controlar seus sentimentos Derrubado da plataforma Não anseio Com o poder da força Puxei o sabre do meu Mestre No Darth Maul Na coca do Nuzão Eu prometo treinar Ele mesmo que o conselho não vier Pois ele estará Que o medo da força Eu não vou Deixo o lado negro Dominar jamais Que é isso, né? Que momento tava isso Cavaleiro da luz Mestre de reta Que a força Estrela com você Repilado Pra saber viver Uma coisa e não sou Eles bebem quando eu Be one can Senador e proteção Vamos pra perseguição A ciência é meu Chope em Padawan Para e pensa Um exército de clones pra república Irei atrás do caçador de recompensa Onde Doku Está tentando me enganar Que o senado é controlado por um odysse Anarquismo Deixem sentimentos pessoais interferir Se pegarmos o Doku Essa guerra terapia As guerras clônicas me fizeram general Kenobi uma missão de resgate me requer Flots em função a nossa especialidade Eu preciso que espione o chanceler General Grieber Com quatro saprei de luz no planeta Uta Pau Um tiro de embasso no seu coração de metal E meia meia atritado ao triplo Jedi Minhas crianças foram poupadas no fim Me diga mestre Yoda que faria isso Olho no holograma e não consigo acreditar Foi o Anakin O seu ódio e o ser de poder Foram sua perdição Como o seu mestre eu falei com ti Anakin Palpatine te usou como um peão E bateu o seu império inteiro Aqui lutar com mim Abonem e mestre Calma a luz No planeta Mustafa Dispulsa pelo novo regime Um traído sem condos Acabou o Anakin Eu sou um interreno firme Não queria te machucar Era como o irmão Eu te amava acredite Você era o escolhido Mas foi dito que você ia destruir E não se unir a você Ele não morreu Virou da arte verde e abraçou o lado negro da vinhosa E velho cresceu Já estou imitando um look sujo Uma nova esperança E não são os novos que vocês procuram Na estrela da morte se doar e validade Vem Kenobi contra a venda e na última luta Se viesse o dia eu cansarei o caminho da imortalidade Eu não vou Vejo o áudio negro dominar jamais Eu sou Cavaleiro da luz Mestre Jedi Eu não vou Eu não vou Vejo o áudio negro dominar jamais Eu sou Cavaleiro da luz Mestre Jedi Que a força Estrela com você É milagro Faz ao vento e lê Uma forte dança Eles também quando eu Eu sou Cavaleiro da luz Mestre Jedi Que a força É milagro Uma forte dança Eles também quando eu Muito bravo É isso Terminamos o 4 em 1 Galera Muito bravo Ele gostei muito mesmo Manu cova aí Não conhecia Mas Curti muito velho E ação de várias coisas É muito da hora velho Então é isso pessoal Espero que tenha gostado Não esqueça aqui no canal Deixar aqui de compartilhar E até o próximo Tchau 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 Tchau